Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma receitinha de economia aqui para o nosso canal. Gente, hoje nós vamos fazer um detergente espelhado multiuso. Vamos fazer com pouquíssimos ingredientes, muito fácil de fazer. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu vou fazer esse detergente. Se eu vou conseguir fazer, gente, pela primeira vez, com certeza você também vai conseguir. Tá bom? E aí, gente, ó, aqui, vou começar, aqui nesse recipiente eu tenho 50 ml de água em temperatura ambiente, tá? E aí, gente, eu vou colocar, ó, que eu tenho 3 colheres de sopa de soda cáustica em escama, tá? Essa aqui é de 99%, tá bom? E aí, ó, eu vou adicionar aqui. Gente, fazer esse detergente em um lugar aberto, arejado, tá? Usar luvas e se você tem algum problema respiratório, usar máscara para não respirar essa mistura, tá? E aí, ó, vou mexer aqui, ó, só sacudir um pouco assim, tá? E vou deixar essa soda aqui dissolvendo aqui sozinha, tá bom? Eu vou deixar ela assim no canto, que ela vai dissolver sozinha, tá? Deixar ela aqui pro cantinho. E agora, gente, eu vou fazer primeiro num recipiente menor, depois eu vou passar para um recipiente maior, tá? Ó, gente, aqui eu tenho 100 ml de óleo. Esse óleo é novo, tá? Tem que ser novo pra poder o nosso detergente ficar espelhado e bem clarinho, tá bom? Ó, ele tá levemente morno, acabei de mornar ele no micro-ondas, coloquei 20 segundos, tá? E vou, ó, colocar aqui. E eu tenho aqui, gente, ó, 80 ml de álcool 70, tá bom? Mas você pode estar usando também o de posto. Ó, eu tô usando esse álcool 70%, tá bom? E aí, eu vou adicionar aqui. E vou mexer, tá? Se essa primeira etapa aqui der certo, com certeza o resto vai dar certo, tá? E agora, gente, ó, eu vou adicionar a soda cáustica que a gente deixou ali no canto, né? Três colheres de soda cáustica, tá? Relembrando aí pra vocês. Eu coloquei três colheres de sopa, tá bom? Com 50 ml de água em temperatura ambiente. Gente, se for a soda líquida, você coloca uns 60 ml, tá? E aí, agora eu vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar aqui, aos poucos, e vou mexendo, tá? Tem que ser aos pouquinhos e mexendo. E aí, gente, tem que mexer sem parar, tá? Não pode parar. Tem que mexer, 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 sem parar. Daqui a pouco ele muda de consistência. Ó, gente, vocês estão vendo? Ele já tá mudando a consistência dele, ó. Tá ficando assim, ó. E aí, tem que mexer sem parar, tá, gente? Ele demorou um pouquinho pra mudar, pra chegar nesse ponto. Demora um pouquinho aí, tá? Mas chega no ponto, tá? Nesse ponto aqui que a gente precisa. Ó, gente, aí chegou assim, ó. Nessa consistência aqui, ó. Tá? Mesmo ele chegando nessa consistência, você continua mexendo, tá bom? Mexe por mais uns dois minutinhos. Ó, gente, já mexi por mais de dois minutos, tá? Mesmo depois que ele chega nessa consistência, você continua mexendo por mais dois minutos. E agora, gente, eu vou buscar ali no meu fogo, ó, um litro de água quente. Acabei de tirar, tá? E vou adicionar aqui, ó. Vou adicionando aos poucos e vou mexer, tá? Pra gente poder dissolver isso aqui, tá bom? Gente, eu vi essa receitinha lá no Facebook. Aí eu anotei o que eu vou fazer lá pro canal. Xê maravilhosa, gente. E aí eu quis fazer assim pela primeira vez, gravando pra vocês. Eu sei que tudo com soda é um pouco mais complicado, né, gente? E aí, ó, se eu tô conseguindo fazer, você também consegue, tá? Não tem segredo nenhum. E aí eu vou adicionando aos poucos a água, tá? E vou mexendo pra gente mexer sem parar pra dissolver isso aqui, tá bom? Tá bom? Aí você vai adicionando água quente e vai mexendo sem parar, tá, gente? Vou adicionar aqui, ó, o resto da água quente. E aí eu vou mexer até dissolver completamente isso aqui, gente, ó. Não pode ficar nada, tá? Ó, gente, criou bastante espuma. E aí, ó, não tem mais nenhum carocinho. Deixa eu pegar uma colher pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Não tem mais nenhum carocinho, ó. Tá? Ó, tá liso, liso. E aí agora, gente, eu vou passar para um recipiente maior, tá? Vou pegar aqui a minha bacia. Ó, eu vou passar pra cá, pra essa bacia, porque ela é maior, tá? Isso aqui é transparente. Porque agora eu vou adicionar água, tá? Não pode ficar nenhum carocinho, gente, ó. Tá? Ó, tá lisinho, lisinho. Aqui a espuma não deixa vocês verem direito, mas eu consigo enxergar aqui de perto, tá? Ó, não tem mais nenhum carocinho, tá? E agora, gente, eu vou adicionar a água, tá? Eu vou primeiro colocar dois litros de água e vou adicionando e vou mexendo, tá? Aí, aqui nessa jarra eu tinha um litro e meio de água, tá? E aí, gente, eu vou adicionar mais 500ml, tá? Ó, gente, eu deixei baixar aqui a espuma. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, ó. Quanto mais ele esfriando, mais ele vai engrossando, ó. Ó como é que ele fica, ó. Fica muito bonito, gente. Aí, eu tenho aqui, ó, nesse recipiente um litro de água em temperatura ambiente, tá? E aí, ó, eu tenho duas colheres de bicarbonato de sódio, ó. Dessa colher aqui, ó, eu coloquei duas bem cheias, tá? E vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar uma colher de sopa de sal, tá? O sal que eu tô usando aqui é o salsígne, tá, gente? Ó. E aí, ó, vou mexer aqui, ó. Mexer bastante até sumir esse branco aqui do bicarbonato e do sal, tá? Ó, gente, já acabei de misturar. E agora eu vou adicionar aqui, ó. Vou adicionando e vou mexendo, tá? Quanto mais você mexer, mais ele engrossa, tá? Ó. Tá engrossando, ó. Olha como engrossou muito aqui agora, ó. Vocês viram? Engrossou bastante. Ó, ele ficou bem, bem grosso, ó. E aí, gente, a gente já tem quatro litros de detergente espelhado multiuso. Vocês viram? Ó. E aí, gente, ó. Pra finalizar, ó. Vocês veem que ele não tá tão transparente, né? Ó. Ele tá, mas não tá tanto. E aí, ó. Eu vou adicionar 100ml de água sanitária, tá? Vou mostrar aqui, ó. Água sanitária que eu tô colocando é dessa marca aqui. A minha marca favorita, tá, gente? Mas vocês podem colocar qualquer água sanitária de qualquer marca da sua preferência, tá bom? E aí, ó. Se 100ml, eu vou adicionar aqui aos poucos e vou mexendo, tá? Ó, gente, como é que ficou, ó. E aí, ele tá muito, muito grosso. E agora eu vou adicionar mais um litro. Então, no total, a gente vai ter cinco litros, tá? Como ele engrossou bastante, aí eu vou adicionar mais um litro, tá? Adicionando água e mexendo. Agora ficou muito lindo, gente, ó. Finalizamos com mais um litro de água em temperatura ambiente, né? E olha como é que ficou isso aqui, gente, ó, de lindo, ó. Ó, olha que lindo que ficou, gente. E ele espuma muito, 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 como vocês viram, né? Mesmo eu colocando tudo isso de água, ele ainda espuma muito. Já vou fazer o teste pra vocês. Primeiro eu tô mostrando aqui, ó, a consistência que ficou. Olha que lindo isso. Um detergente espelhado, ó. Multiuso, gente, ó. Muito lindo, gente. Tô apaixonada nesse detergente. Vocês viram? Com pouquíssimos ingredientes, a gente fez cinco litros. É maravilhoso, muito fácil de fazer, vocês viram. Não tem segredo nenhum. Ó que lindo isso aqui ficou. Eu vou aproximar aqui mais, de perto, pra vocês verem, ó. A maravilha disso aqui, ó. Vocês viram a maravilha que ficou isso aqui? Ó, gente, eu trouxe pra cá, pra pia, ó. Já abaixou completamente a espuma aqui, ó. Olha que lindo que tá isso, gente. Eu tô muito encantada. E aí, ó, minha espuma, ó. Aliás, a minha esponja, ó, tá completamente sem espuma, ó. Vocês tão vendo? Lavei bem ela pra tirar a espuma. Ó, tem espuma. Ó, nenhuma, tá? Eu vou pegar aqui, só um pouquinho, aqui, ó, tá? Vocês viram? Só um pouquinho, vamos olhar. Ó, gente, espuma muito, ó. Pensa na maravilha de economia, não é mesmo? Não precisa você colocar mais nada, somente isso. Poucos ingredientes. Muito fácil de fazer, não demora, vocês viram. Foi a primeira vez que eu fiz, gente. Se eu conseguir fazer, vocês também conseguem, tá? Ó. Espuma demais, gente, ó. Ó que maravilha isso aqui. Muito, muito econômico. Eu fico, gente, muito feliz quando eu faço uma receita e vocês conseguem fazer e depois vocês voltam aqui e me contam que deu certo e vocês gostaram. Essas embalagens aqui, ó, já lavei. Essas embalagens são do detergente Minuano e aí são dos detergentes que eu compro pra fazer as receitas pra vocês. E aí elas vão esvaziando e eu vou guardando. Já falei isso em outro vídeo. É o único detergente que tem a embalagem fácil de remover a tampa. É tão fácil pra tampar como pra sair, tá bom? E aí, gente, ó, o nosso detergente espelhado, multi-uso, ó. Ó, gente, eu passei tudo pra cá pra essas embalagens, tá? Eu vou usar ele como detergente, tá? Mas você pode estar usando aí da maneira que você achar melhor, tá bom? Dá pra você lavar calçada, banheiro, piso, enfim, ele tem muitas utilidades, tá, gente? Então, me rendeu 10, ó, porque a gente fez 5 litros, então, deu 10 unidades do nosso detergente espelhado multi-uso, tá? Maravilhoso, como vocês estão vendo, ó. Muito, muito bonito. Mostrei já pra vocês, né? Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei aí, que isso é muito importante pra divulgação do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!